Nesse filme você não tem medo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo que no seu lugar seja difícil enxergar coisas de uma forma muito negativa. Entendeu? Entendeu? Eu sei que você quer me ajudar. Mas essa parada aí que eu me retira, isso aí não tem jeito não, não tem jeito, não sei, eu tenho, eu não sei, eu não sei mais, entendeu? Eu não sei, talvez até tenha. Eu não sou o santo de alguém na minha frente. Não sei, não, eu não sei. Eu não lembro como é que está. Como assim, é o seguinte, eu vou dar meu filho para o seu lado, meu filho tem que ser, entendeu? Deixa eu ter uma modalidade nisso, pelo menos meu filho vai ter uma escola, ele vai ter uma faculdade boa, ele vai ter uma vida melhor. Talvez ele tenha até luxo, né? Até não dizer então o que você quer. O que eu acho que eu posso querer? O que eu acho que eu posso querer? Só dele não me partilhar a vida que eu tinha, de ter uma vida melhor, eu já estou com o cinto, já estou com o lucro. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tenho que ter. Se a senhora ainda quiser, eu felicito. Tá, então, você precisa ver uma trucking é, você pode ser revidente, vai ser carvomante, passa ali por cima. Você pode ser original, vai ser superior, vai ser carvôante, vai ser carvãoante, você pode ser os carvão, marinha e sariana. O que aconteceu deve abrir. Você pode mais com a vida. O FIES é um importante instrumento para criar acesso ao ensino superior. Em aderir ao programa até 2014, pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá de 5 anos até em 20 de abril. E todos terão assegurado o quaditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano. Esse curso de qualidade, esse é o nosso curso. É uma pátria educadora que se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, o governo federal. Quem sabe o terceiro campeão? Só joga pra vencer. Cada gol marcado é um passo na direção da pasta. Nesta quadra, vamos buscar Pazuma, Barulha e Serara. Ter uma hora de conhecer o campeão do Nordeste. Nesta quadra, depois de Babilônia. É uma escola muito engraçada. Não tinha luta, não tinha nada. Não é nada engraçado, não tem o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Salas de aula caem aos pedaços, água e banheiro, nem sempre tem. Desde o tempo, essa realidade de agir no lugar é um objetivo do Ministério Público da Educação. Conheça o projeto Acessão do Sérgio. Eu me pergunto uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Apoio, desde o povo. Olá, tinta-se mais. Muitas caldas. Muitas caldas. Muita amor. Muitas sorrisas. Muita alegria. Um carinho. Um carinho. Sempre o abraçado. E o cheiro tem um abraço gostoso. Carinho, nosso camoada. Os chutes que serão dados. As jogadas que vão desconcertar. Os sensos que virão. Os boqueios, saques, arremessos que estão para chegar. Vão ser gols, pontos. E gente gritando e torcendo. Quanto mais os anos passaram, mais lances inesquecíveis. Mais conquistas. A gente não vê agora. Uma coisa dá para prever. Vai ter vibração. Muita vibração. Então, há 50 anos, o futuro é todo dia. Hoje, abrindo a segunda edição do festival. O câncer há 50 anos. Amores com a luz. Alô, bem prazer, então. Porque aqui é terra do filho, molequinho. Sejam filhas, mulheres. É o maior prazer, filhado. E hoje, abrindo a cabeça. Amores com a luz. Amores com a luz. E hoje, abrindo a brinta. O crescimento não altera. Lugares ativos, ciberbol, inovação e cosméticos. E o poder, agora com a nova tecnologia antioxidante presente nos jacuz. É uma revolução. Olha, que surpresa. Tudo bem, liga. Desculpa, eu vou simbizar. O Pedro Caio está ao quarto dele. Vai lá.